O programa Saber Direito desta semana é com o professor Cláudio de Jesus. Nós vamos conversar sobre processo civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra nós, saberdireito arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br Olá, eu sou o professor Cláudio de Jesus e estamos aqui em mais um programa Saber Direito. E o tema de hoje é processo civil aplicado. Nós vamos discutir, nós vamos debater algumas questões sobre o processo civil que diariamente, cotidianamente, eles influenciam o nosso convívio social, a nossa relação interpessoal. E falando de relação interpessoal, e um dos primeiros temas que se aprende em direito é sobre a relação jurídica. Nós convivemos com pessoas em sociedade e esta relação em sociedade gera um efeito jurídico. efeitos de subordinação e efeitos de império em relação uma pessoa a outra. E o estudo do direito faz nos ensinar quais são as consequências, quais são os efeitos destas relações. Exemplo, muitas pessoas se apaixonam e resolvem morar juntos, não pactuam um contrato. Isto é apenas um fato. E este fato é regulado pelo direito. Então, quando duas pessoas que se amam, que se apaixonam, por um interesse meramente pessoal e emocional resolvem constituir uma unidade em família, qual o efeito jurídico disso? O direito regulamenta. Quando duas pessoas resolvem, unidas, sem formalizar um contrato, comprar e estabelecer negócios e vender produtos, isso tem efeito? Tem efeito entre elas? Tem efeito entre terceiros? Essas duas pessoas que estão negociando, elas não chamaram o Estado para participar desta relação, mas o Estado faz parte dessa relação no que se refere aos seus tributos? Então, toda vez que nós praticamos algo, toda vez que nós buscamos conviver em sociedade, nós somos sujeitos de direito ativo ou passivo de uma relação. Essa relação, mesmo sendo familiar, mesmo sendo empresarial, ela também é uma relação jurídica. O tema de hoje é processo civil, mas o processo civil, ele não avança se não existir uma relação jurídica. Na verdade, as pessoas buscam um processo civil, buscam instrumentalizar a relação jurídica que, por algum motivo, teve que ser levada a juízo para poder ser efetivado a consequência daquela relação jurídica e, por algum motivo, a conciliação não deu certo. A aplicação do processo civil e as consequências da relação jurídica nós vamos ver aqui no Saber Direito de hoje. Uma das matérias de direito material, um dos temas de direito material que tem muita aplicação no processo civil, nós conhecemos como prescrição e decadência. A prescrição e decadência é o estudo do tempo no direito. A questão do tempo, nós já conhecemos nas nossas músicas, nos nossos poemas. Por exemplo, você pega a música cantada por Cazuza, que ele fala assim, o tempo não para, não para, não para. E o tempo, gente, não para. Na mitologia grega, o Deus Cronos, é considerado o Deus da justiça. Sabe por quê? Porque o tempo transita em julgado. Não cabe recurso ao tempo. O efeito, o estudo que nós temos em direito sobre o efeito ex-tunque e o efeito ex-nunque, vamos aplicá-lo ao tempo. O tempo retroage. Quem faz 18 anos pode voltar a ter 10. Quem faz 40 pode voltar a ter 20. Não. O tempo não para. E o tempo não tem efeito passado, ele não tem o que nós chamamos de efeito ex-tunque. O tempo é só daqui para frente, é o que nós chamamos de efeito ex-nunque. E os fenômenos, as consequências do tempo, nós estudamos no direito. E o direito trata o tempo como fato jurídico. E estes fatos jurídicos decorrentes do tempo fazem e trazem reflexo em nossos direitos. E um dos reflexos desse direito, nós estudamos na prescrição e na decadência. E o que é prescrição e o que é decadência? A gente vai começar a falar disso agora. Na legislação civil passada, havia muita confusão para definição do que é prescrição e decadência. A consequência é que a jurisprudência passou a simular todos os prazos. Não, este prazo aqui é prescrição. Este prazo aqui é decadência. E aí, os juristas, os aplicadores do direito, os juízes, tinham muita dificuldade na definição científica, correta, a conceituação técnica sobre a prescrição e decadência. O novo Código Civil trouxe muita solução ao caso. Primeira grande solução que o novo Código Civil trouxe à prescrição e decadência. Resumiu em dois artigos, apenas esses artigos 205 e 206 são prescrição e só. E os demais, os demais prazos do Código Civil são prazos decadenciais. Então, para o aplicador do direito, ficou bom o estabelecimento entre os prazos prescricionais e os prazos decadenciais. No que se refere aos prazos prescricionais, o nosso legislador optou pelas chamadas ações condenatórias. E para estudar as ações condenatórias, nós precisamos saber primeiro o que é direito subjetivo. Lá no início do curso, na introdução ao estudo do direito, os professores, eles nos ensinam faculdade de agir, direito de agir, que são o nosso primeiro contato com o direito. Facultas agende, o direito subjetivo são os direitos afetos a prazo prescricional. Por quê? Porque são os direitos que podem ser violados. Quando você tem um direito subjetivo e você, ao exercê-lo, ou quando esse direito deve ser cumprido por outro, e esta pessoa não realiza o direito, viola o direito, neste momento da violação ao direito, nasce a pretensão. E o que é pretensão? A pretensão é a possibilidade que você tem de exercer o direito subjetivo em juízo. E a consequência do exercício deste direito em juízo é o que nós chamamos de exercício da pretensão para fins de satisfação, por meio de uma ação judicial, do direito subjetivo violado. Esta pretensão de exercer o seu direito em juízo é que é objeto da prescrição. A prescrição, então, ela atinge a pretensão e não o direito subjetivo. Tanto é que, se uma pessoa que violou o seu direito não pagou uma dívida a você, passado o prazo prescricional, voluntariamente paga, ele satisfez o direito. O que você não tinha era meios para exigir coercitivamente o pagamento dessa dívida. O pagamento voluntário satisfez o direito e o pagador, o devedor, sabendo depois que pagou uma dívida prescrita, ele não pode pedir de volta o dinheiro. Porque o direito subjetivo, este não prescreve, e sim a pretensão ao direito subjetivo violado. Então, preste atenção. Para a gente compreender o direito sujeito à prescrição, este é um direito a ser violado por terceiro. E a decadência? Como é que a decadência, nós conseguimos compreender os direitos sujeitos à decadência? Os direitos sujeitos à decadência são chamados de direitos potestativos, de potestade. São direitos que se impõem independentemente da vontade do sujeito passivo da relação jurídica. Então, você exerce o seu direito em face de outra pessoa, independentemente da vontade dela. Vou dar um exemplo de exercício de direito potestativo. O empregador chega para o empregado e fala, está demitido. Ele está demitido. A manifestação da vontade do empregador, o direito de império que o empregador tem em relação ao empregado, produz o efeito jurídico desejado. Não adianta o empregado falar assim, não, eu não estou demitido. Vamos discutir o caso. Eu quero receber os meus direitos trabalhistas. Receber os direitos trabalhistas é um direito subjetivo do empregado. Se o empregador não paga o direito trabalhista do empregado, o que o empregado vai fazer? Ajuizar uma reclamação trabalhista. Está aí, olha. Quando o empregador não paga o direito do empregado, viola o direito subjetivo do empregado. Mas quando o empregador dispensa a mão de obra, ela está dispensada. Ou seja, olha que bacana, na mesma relação jurídica, nós temos um direito potestativo e, por consequência, um direito subjetivo. No direito brasileiro, consagrou ao empregador o direito potestativo de dispensar o empregado e considerou ao empregado o direito subjetivo de ver os seus direitos recebidos. Ou seja, o empregador, para exercer o seu direito, basta a sua manifestação. E ao empregado, para exercer um direito a crédito trabalhista resistido, tem que ir ao judiciário. Estes direitos, o direito potestativo e o direito subjetivo, fazem a distinção entre o direito sujeito à prescrição e o direito sujeito à decadência. A análise do direito potestativo é de muita importância para que a gente compreenda os novos direitos que estão sujeitos a prazo decadencial. Direitos estes novos que foram, no passado, simulados pelos tribunais como direitos sujeitos à prescrição. E daí, causamos, temos aí, algumas dúvidas. Vou dar um exemplo. A súmula 494 do Supremo Tribunal Federal, ela trata do prazo prescricional para anular a venda de ascendente a descendente sem consentimentos dos demais descendentes. Prescreve em 20 anos contado do ato. Então, a súmula 494 fala da ação anulatória. Bem, eu falei do direito subjetivo, sujeito à ação condenatória, e do direito potestativo, que é sujeito à ação constitutiva, positiva ou negativa, e também sujeito à ação anulatória. Então, a ação em que se viabiliza o exercício do direito potestativo, sujeito à decadência, são as ações anulatórias e as ações constitutivas. Exemplo, uma ação constitutiva é uma ação, por exemplo, que muda a filiação. Uma outra ação constitutiva, divórcio, separação. Uma outra ação anulatória, um negócio feito mediante coação. Ninguém pode te obrigar e ninguém pode violar o seu direito de você pleitear ou não a anulação de um ato que, porventura, violou o seu interesse. Você exerce o direito, se você quiser. É você que vai definir se aquele negócio jurídico foi realizado ou não mediante coação. Se for obrigado a assinar, é você que vai dizer. Não é ninguém que vai lhe obrigar ou violar o direito de você requerer a anulação de um ato. Por isso, as ações anulatórias são ações que carregam direitos sujeitos à decadência. Pois bem, a súmula 494, conforme eu li, o prazo para os herdeiros ou os demais descendentes entrarem com a ação anulatória 20 anos, prescreve em 20 anos. Pela atual redação do Código Civil, as ações anulatórias são decorrentes de decadência. São sujeitos à decadência. Neste caso, aplica-se o artigo 179 do Código Civil, que diz, quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este dois anos a contar da data da conclusão do ato. Olha só que bacana. O Código Civil estabeleceu prazo de dois anos para a anulação do ato jurídico. E o Supremo Tribunal Federal, na sua súmula, estabeleceu prazo de 20 anos também para a anulação do ato jurídico. E aí, o que fazer? O que fazer é que esta súmula, ela está, então, revogada pelo Código Civil. E esse artigo 179 do Código Civil nos apresenta uma terceira categoria de normas, de ações, poderíamos assim dizer, que são as chamadas ações imprescritíveis. Como assim? As ações eminentemente declaratórias, as ações que têm como intenção, como conteúdo, como objeto, a nulidade absoluta de um ato, estas ações são imprescritíveis, porque o ato nulo, tendo em vista o interesse público, a matéria de ordem pública nela contida, não estão sujeitas a prazos, nem prescricionais e nem decadenciais. Então, nós temos três categorias que estão sujeitas ou não a prazo. as ações condenatórias sujeitas a prazos prescricionais, as ações declaratórias constitutivas positivas ou negativas, sujeitas a prazos decadenciais e as ações imprescritíveis. Temos agora uma pergunta. Qual é o prazo prescricional da ação de alimentos? Muito comum as pessoas hoje debaterem os prazos prescricionais nas ações de alimentos. O Código Civil alterou o prazo prescricional na ação de alimentos. Está no artigo 206, parágrafo 2º do novo Código Civil, que o prazo prescricional da ação de alimentos, dois anos da data do inadimplemento. Presta atenção aí. Se você está discutindo com o pai do seu filho que ele tem que pagar, que ele tem que pagar, que ele tem que pagar, o que o legislador entendeu? Se você ficou dois anos sem alimentos, porque você não precisa. Mas, muito cuidado com essa questão de qual o prazo da ação de alimentos. O direito a alimentos é imprescritível. O que se prescreve é a parcela do alimento e não o direito do alimento. Ou seja, uma criança com dois anos, se ela ficar cinco anos sem pleitear alimentos, ela não perdeu, não perdeu a pretensão, não está extinta a possibilidade de ela pleitear em juízo o pedido de alimentos. O que se extingue, e aí a doutrina diz que a nomenclatura do direito civil não foi a melhor, é a execução de alimentos. Daí o prazo de dois anos. Mas é muito legal observar isso, muito bom observar o prazo de dois anos sob o aspecto do maior e sob o aspecto do menor. Porque o Código Civil, ele estabelece nos seus artigos 197, melhor, em diante, causas impeditivas da prescrição. O artigo 197 diz que uma das causas impeditivas, então, não começa a contar prazo prescricional contra o menor. Ou seja, este prazo de dois anos para execução de alimentos, contra o menor, o prazo não começa a correr. Ou seja, a lei estabelece prazo de dois anos no artigo 202, mas deve ser interpretado conjuntamente com o 197 do Código Civil, dizendo que se for menor o prazo, ou se for incapaz, o prazo não começa a correr. Esse prazo de dois anos, ele corre quando o alimentado é maior de idade. Aí sim, ficou dois anos sem receber os alimentos, ele só vai poder pleitear a partir dos últimos 24 meses pra frente. Passado dois anos, está prescrito. Além das causas suspensivas e interruptivas, o código estabelece as causas suspensivas e impeditivas, o código estabelece as causas interruptivas. E qual a diferença entre suspensão e interrupção? Interrupção, o prazo prescricional volta a contar do zero. O prazo suspenso, ele corre o prazo, para de contar, uma vez não mais estando presente a causa suspensiva, o prazo volta a contar de onde parou. No nosso caso de alimentos, dois anos, contou um ano, fato suspensivo, fica um ano. Uma vez retirado esse fato suspensivo, conta-se a partir daquele ano, mais um ano, dois anos, prescreveu os alimentos. E a causa interruptiva só ocorre uma vez. E aqui nós temos uma pequena dificuldade processual quando o Código Civil estabelece que, no artigo 202, o seguinte, a interrupção da prescrição que somente poderá ocorrer uma única vez, dar-se-á, inciso 1, por despacho do juiz. Esta é a regra do Código Civil. Nós temos uma regra que a complementa no Código de Processo Civil, que é o 219, que diz assim, a citação válida torna prevento o juízo, induz dispendência, constitui moro o devedor e interrompe a prescrição. Opa, a citação interrompe a prescrição e o Código Civil diz que é o despacho do juiz. Temos aqui um conflito aparente de normas. E o Código de Processo Civil vai mais. No parágrafo primeiro diz assim, a interrupção da prescrição retroagirá a data da propositura da ação. Quando eu comecei falando aqui, eu disse que o tempo não para e o tempo não retroage. E agora o Código de Processo Civil está falando que não, que o tempo retroage. Olha o que diz o Código de Processo Civil, que o despacho do juiz ou a citação válida retroagirá a data da propositura da ação. Como resolver este aparente conflito de normas? O que a doutrina sugere, o que a doutrina tem nos orientado? Interpretar em conjunto a sistemática do Código de Processo Civil com o Código Civil. Da seguinte forma, o despacho do juiz interrompe a prescrição que retroagirá a data da propositura. Esta solução tem sido a solução mais ventilada na doutrina e a boa doutrina e a doutrina dominante interpretam essas duas normas neste sentido. Com base nesta interpretação, uma muito conhecida súmula do STJ começa a ficar prejudicada. É a súmula 106 que diz assim proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da argüição de prescrição e decadência. Ele tem como pressuposto que é a citação válida o ato que interrompe a prescrição. Daí a importância do interessado promover a citação. Ocorre que o Código Civil ele alterou o ato que interrompe a prescrição tirando da citação válida e passando para o despacho do juiz. Neste sentido se a parte demora ou não se o juízo ou o judiciário demora ou não a promover a citação válida pela atual redação do artigo 202 inciso 1 do Código Civil não interessa mais a citação válida e sim um despacho. Logo a súmula 106 do STJ que se preocupa em agilizar a citação e dizendo que se a demora foi por culpa do judiciário não há que se falar em prescrição ela está prejudicada porque o termo interruptivo o ato interruptivo é o despacho do juiz. Ainda falando na interrupção nós temos a interrupção causada por protesto nas demais causas conhecidas que pode ser um protesto judicial ou extrajudicial e por protesto cambial. Então o Código Civil disse que os protestos cambiais os protestos de títulos judiciais ou extrajudiciais interrompem a prescrição. Olha o que diz a súmula 153 do Supremo Tribunal Federal. O simples protesto cambiário não interrompe a prescrição. O que aconteceu com essa súmula? Essa súmula foi revogada pelo Código Civil porque o Código Civil estabelece que contrariamente à súmula o protesto cambiário interrompe sim a prescrição. Mas aí nós temos dois problemas. Nós temos o problema do despacho do juiz e nós temos o problema do protesto do cheque por exemplo. O protesto do cheque ele muitas vezes é precedida de uma ação judicial. O protesto de uma duplicata muitas vezes ela antecede a ação judicial. Mas nós vimos há pouco atrás que o despacho do juiz interrompe que a interrupção só ocorre uma vez e acabamos de ver que o protesto interrompe a prescrição. Então como é que funciona? Eu protesto um cheque este ano ano que vem eu proponho uma ação interrompe de novo qual é a solução como que os tribunais e a doutrina estão interpretando essa conjugação de normas. A primeira corrente diz que ocorrem duas interrupções. A primeira interrupção acontece com o protesto e a segunda interrupção acontece com a propositura da ação e o despacho do cítice do juiz. A segunda corrente diz que a prescrição ela é interrompida no protesto e o despacho do juiz suspende a fluição o transcurso do prazo prescricional. Esta segunda corrente é a corrente doutrinária mais aceita. então nós temos uma interpretação das chamadas o que se chamam da comunicação das fontes onde uma fonte ajuda a outra a construir a interpretação mais viável neste sentido. No que se refere também a questões relacionadas a prescrição e a decadência os tribunais diariamente se dedicam a esta temática os tribunais cotidianamente se debruçam sobre os termos iniciais os termos finais se é possível renunciar quais são os atos característicos das renúncias a estas a estes elementos extintivos a estes institutos institivos do direito e como que o o poder judiciário tem se debruçado neste ponto sobre isso nós temos uma pergunta do nosso aluno eu gostaria de saber se a prescrição e a decadência podem ser decretadas de ofício pelo juiz é possível a prescrição e a decadência serem decretadas de ofício pelo juiz inicialmente o código de processo civil e o código civil estabelecia uma regra limitativa da atuação de ofício do juiz houve uma alteração na regra e o artigo 219 parágrafo 5º do código de processo civil diz o seguinte o juiz pronunciará de ofício a prescrição então o prazo prescricional pode sim o juiz atuar de ofício e o prazo decadencial será que o juiz na decadência ele pode se pronunciar de ofício no caso do prazo decadencial nós temos uma sistemática de regras diferentes exemplo no prazo decadencial nós temos os prazos legais e nós temos os prazos contratuais diferente da prescrição as partes na prescrição não são livres para estabelecer prazos prescricionais as partes na prescrição não podem alterar o prazo prescricional como acontece no prazo decadencial não estando não estando o prazo regulado em lei é lícita as partes estabelecerem prazos convencionais prazos contratuais de decadência vou dar um exemplo claro de prazos decadenciais a garantia muito comum nós comprarmos produtos o código de defesa do consumidor estabelece prazos de meses e nós compramos automóveis que tem 3, 4, 5 anos de garantia existem produtos e é muito comum hoje nós comprarmos uma geladeira um fogão uma televisão e o vendedor fala você quer ampliar a garantia e ali você estabelece um contrato de ampliação de garantia esta ampliação da garantia é um prazo decadencial então você tem direito a garantia do produto dentro daquele prazo que você pactuou mesmo tendo prazo legal então se na decadência nós temos prazos contratuais a pergunta é pode o juiz de ofício declarar decaído um prazo que foi convencionado entre as partes olha o que diz o artigo 210 do código civil deve o juiz de ofício conhecer da decadência vírgula quando estabelecida por lei e o 211 complementa se a decadência for convencional for pactuada a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição mas o juiz não pode suprir a alegação o juiz não pode decretar a decadência de ofício quando a decadência for pactuada isto significa que a regra da prescrição e a regra da decadência para o juiz são regras são regras absolutamente distintas em relação a possibilidade da intervenção de ofício sobre o termo da prescrição termo final da prescrição e da decadência uma outra pergunta que nós poderíamos fazer em relação ao exercício do juiz de ofício na prescrição na decadência é o exercício e atividade jurisdicional de ofício nas causas em que estão envolvidas matérias de interesse da fazenda pública então podemos replicar a pergunta da seguinte forma pode o juiz de ofício decretar a prescrição e a decadência contra a fazenda pública esta matéria sempre foi muito conflitante nos tribunais a fazenda pública sempre dizia que como o interesse da fazenda pública é indisponível não poderia o tribunal ou o juiz decretar de ofício a extinção dos direitos ou da pretensão da fazenda pública porque os créditos da fazenda pública não estariam sujeitos a regra da aplicação de ofício daí foi alterado o parágrafo quarto do artigo do artigo 40 da lei 6830 de 1980 a lei das execuções lei de execução fiscal lei aonde a execução busca exercer o seu crédito que diz o seguinte o juiz suspenderá o curso da execução quando não for localizado o devedor ou encontrado os bens sobre os quais se possa recair a penhora e nesses casos não correrá prazo prescricional então a execução está pleiteando uma execução não encontra bens do devedor e o que que o juiz faz quando não encontra suspende a execução nessa suspensão da execução não corre o prazo ocorre que as regras temporais do direito elas existem porque os direitos não podem se perpetuar não podem ficar eternos a se dar mobilidade na busca dos direitos e por questão de segurança jurídica as leis brasileiras estabeleceram prazos finais para o exercício dessas ações e o parágrafo 4º fala sobre isso se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional o juiz depois de ouvir da fazenda pública poderá de ofício reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato aqui tem uma regra diferente aqui a regra diz que pode sim o juiz decretar de ofício quando ele verificar que houve prescrição da pretensão da fazenda porém há que se ouvir a fazenda antes como funciona verificando o juiz que aquela pretensão estatal está prescrita decaída ele não pode decretar de ofício ele primeiro deve ouvir a fazenda pública aí sim após ouvir a fazenda pública de imediato deve decretá-la a prescrição neste sentido a súmula 409 do supremo do STJ digo que diz em execução fiscal a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício neste sentido é possível então a decretação de ofício das prescrições por iniciativa judicial contra a fazenda pública neste sentido nós temos a súmula 409 do STJ que diz assim em execução fiscal a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício conforme nós vimos o artigo 40 da lei de execuções fiscais estabelece que primeiro deve ser ouvida a fazenda pública ora se está prescrito por que eu vou ouvir a fazenda pública o juiz poderia de imediato decretar a prescrição na verdade o que a jurisprudência construiu nesse sentido da importância de ouvir a fazenda pública para que esta possa arguir eventual interrupção ou suspensão do prazo prescricional tendo em vista a supremacia dos interesses que estão em curso logo é possível a fazenda pública verificando o despacho do juiz para que ela responda sobre eventual prescrição que ela nesta oportunidade alegue que não o processo não ficou paralisado por mais de cinco anos o processo não ficou paralisado por esse tempo todo olha aqui um fenômeno interruptivo ou um fenômeno suspensivo da prescrição daí a importância de se intimar previamente a fazenda pública verificando o juiz que as alegações da fazenda pública não são pertinentes aí sim decreta a prescrição nós temos mais uma pergunta o STJ em sede de recurso especial pode decretar de ofício a prescrição e a decadência o que que esse ouvinte o nosso aluno está dizendo bem é possível ao juiz decretar de ofício mas e aos tribunais superiores eles podem acolher a tese de ofício por determinação constitucional toda a matéria que vem ao supremo e que vem ao STJ elas devem ter sido discutidas debatidas ventiladas no âmbito do tribunal originário ou seja deve constar das razões das partes e deve constar do voto do debate do tribunal o tema prescrição para só então viabilizar um recurso especial ou extraordinário aos tribunais superiores até 2006 e algumas jurisprudências esparsas até o ano de 2008 o STJ aceitava a argüição em qualquer tempo e grau inclusive em sustentação oral perante o plenário perante a turma da prescrição e da decadência isto eu já vi e já participei de julgamentos em que a prescrição foi argüida no último momento no momento da sustentação oral e o relator acolheu ele não havia observado e acolheu de plano a argüição da prescrição no caso em concreto por quê? até essa época o STJ entendia da seguinte forma passado o recurso pelo crivo do conhecimento cabe ao tribunal julgar o direito aplicável à espécie ou seja passou pelos requisitos formais de admissibilidade abre-se a possibilidade do tribunal aplicar o direito ao caso concreto mesmo que não se seja para declarar direito dizer que ele está extinto ocorre que com a mudança do corpo do tribunal e com novos ares de interpretação à norma o STJ abandonou este entendimento e o Supremo também abandonou este entendimento e não estão mais decretando de ofício a prescrição e a decadência estão exigindo que este tema seja objeto de debate lá na apelação ou seja o que o STJ está falando que a última oportunidade para a parte alegar prescrição e decadência é na apelação não precisa ter discutido a apelação lá no primeiro grau porque a prescrição e decadência podem ser arguidas e inovadas no recurso de apelação porém se a parte não trouxe no recurso de apelação nas suas razões o tema prescrição e decadência o STJ não mais admite a inovação deste tema em sede de recurso especial respondendo então a pergunta se no recurso especial pode o tribunal decretar de ofício a prescrição e decadência a jurisprudência atual é no sentido de que não é mais possível a alegação de inovada inovácio da tese da prescrição e da decadência em sede de recurso especial sendo necessária tal matéria ter sido discutida e debatida no tribunal de origem na aula de hoje nós estudamos sobre prescrição e decadência falamos do surgimento da relação jurídica nós falamos também do tempo como fato jurídico também tratamos para a caracterização técnica da prescrição e da decadência sobre o direito subjetivo e o direito potestativo falamos também que no direito subjetivo nós temos a faculdade de agir e no exercício dessa faculdade de agir podemos ter o nosso direito violado e daí nasce a pretensão falamos também do direito potestativo que é aquele direito que nós exercemos independentemente da vontade do sujeito passivo logo é um direito não sujeito a violação isso que é o importante e nós conseguimos tratar bem sobre o direito potestativo que é o sujeito a decadência falamos por consequência da caracterização técnica da prescrição e da decadência como que nós avaliamos se um prazo é prescricional e como que nós avaliamos tecnicamente se um prazo é decadencial tratamos também das causas impeditivas suspensivas e interruptivas da prescrição e também tratamos das dificuldades geradas em harmonia com a norma processual mas nós solucionamos por meio da sistemática da comunicação das fontes onde interpretamos uma norma de direito civil em harmonia com a norma de direito processual civil para que a interrupção e a suspensão da interrupção e os prazos prescricionais se harmonizem com as súmulas e com as jurisprudências na próxima aula nós vamos abordar sobre a responsabilidade do sócio e como que isso se aplica no processo civil tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti